Se você gosta de animais, este vídeo é para você, pois você está prestes a conhecer os 10 animais mais bonitos da face dessa terra. Peço que fique até o final, pois o último animal é o mais surpreendente e bonito desta lista. Arara As araras são aves exóticas, que habitam as selvas tropicais da América do Sul, e que pertencem a uma família de pássaros chamada Psittacidae. A sua beleza vem de uma combinação de cores vivas que tem a sua plumagem. Amarelo brilhante, vermelho carmesim, verde grama, azul e laranja. Muitas pessoas têm araras como animais de estimação, e talvez por essa razão, as araras sejam uma espécie que deve ser protegida. As araras são aves de médio porte, mas que possuem asas extensas que ao serem abertas, chamam muito a nossa atenção. Estas aves são muito sociáveis. Adoram andar em grupos e ser as mais belas dos ares. É fascinante observar o voo de um grupo de araras. Parece que desenham o arco-íris no céu. Tigre de Bengala O Tigre de Bengala é um símbolo de imponência e força. De aparência majestosa, esta criatura deixa de boca aberta qualquer pessoa que se encontre na sua presença. Não é de surpreender que o Tigre tenha sido escolhido devido a ser o personagem principal de muitas mitologias como a grega, persa e chinesa. O mistério e a mística dos seus olhares enfeitiça qualquer um. Por mutações genéticas, existem alguns tigres de Bengala branco que nascem ainda mais bonitos. É por isso que é considerado um dos bichos mais bonitos do mundo. Pavão Albino Esta plumagem tipo leque, branco como a neve, e que parece uma pintura, é extremamente especial. Esta ave é uma autêntica supermodelo, sempre posando e mostrando a sua beleza a todos os que passam diante dela. Peixe-mandarim Elétrico, assim é o peixe-mandarim, que parece que tem uma luz interna que o faz resplandecer a todo o momento. Este peixe é uma das criaturas mais procuradas pelos fotógrafos submarinos para serem captados pelas suas lentes, justamente por ser considerado um dos peixes mais bonitos do mundo. Apesar da sua luz própria, o peixe-mandarim é muito tímido, e preferem aparecer à noite. Comumente chamam-se peixe-mandarim porque se assemelham aos lendários dragões chineses. Husky Siberiano Como não incluir um cachorro nesta lista de bichos mais bonitos do mundo? Os husky-siberianos levam o prêmio de beleza canina. Animais elegantes de cor branca e cinza e olhos azuis pujante sempre chamam a nossa atenção. A sua imagem evoca proteção, força e magnetismo. Borboleta asa de vidro A borboleta asa de vidro ou borboleta transparente é uma das borboletas mais diferentes e peculiares do mundo. O tecido das suas asas é transparente, mas seu corpo e a borda de suas asas são da cor marrom. Esta borboleta acaba sendo da cor do fundo onde se encontrar, mimetizando-se praticamente com o seu meio envolvente. Esta é uma capacidade excepcional, que lhes permite camuflarem-se com a vegetação e distrair os seus predadores. É por essas características que a consideramos um dos animais mais bonitos do mundo. Rolheiro de peito lilás O rolieiro de peito lilás é encontrado principalmente na África, em Namíbia e Moçambique até a Etiópia. Habita bosques e savanas, estando ausente de zonas áridas. Basicamente, é uma ave com cerca de 36 centímetros de comprimento. A sua plumagem é muito colorida, chegando inclusive a dar o nome à espécie, de peito lilás. O topo da cabeça é verde claro, o dorso é castanho e a pélvia de um azul turquesa vivo. Faizão dourado O faizão dourado, também conhecido como faizão chinês e cateleuma, é originário da China, onde habita florestas de áreas montanhosas. Porém, devido à sua beleza, atualmente pode ser encontrado em quase todo o mundo, pois atrai o interesse de criadores. Isso é um fato bastante polêmico, pois biólogos normalmente desaprovam a introdução de aves exóticas em ambientes diferentes, principalmente em ambiente silvestre. O macho mede em torno de um metro de comprimento, sendo que sua cauda representa quase dois terços de seu tamanho total. Nesta espécie, a fêmea, além de ser menor, medindo entre 60 a 80 centímetros, não é colorida como o macho, que usa suas cores para atraí-la para o acasalamento. Tucano de bico arco-íris O tucano de bico arco-íris é encontrado principalmente na Colômbia, na Venezuela e no sul do México. A ave conta com uma plumagem preta que contrasta com o amarelo brilhante no peito, mas a característica que o coloca nesta lista é seu bico multicolorido. Pato mandarim O pato mandarim parece uma obra de arte viva. Sua plumagem segue um padrão de desenho e cores. Eles podem ter a região ventral branca, o peito roxo, asas marrons e pescoço laranja. O bico é vermelho e suas pernas são amarelas. Já as fêmeas são de uma paleta mais sóbria e discreta. A ave, de origem asiática, pode ser encontrada com mais facilidade na China, Rússia e Japão. E aí, quais dos animais mais chamou a sua atenção? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, e até um próximo vídeo.